Salve, salve, galera. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, galera, de Jaws. Bora jogar? Bom, galera, aqui voltei, né? Nossa, vamos, mano. Eu sei que eu tenho um prêmio... Por que que tá morrendo aí? É, voltei aqui exatamente de onde a gente parou, né? É só destruir esses negócios. Olha que legal isso aqui. Eu não tinha pego isso aqui, não. O que que tá gritando aí, mano? Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Olha, 3 mil pontos, cara. Meu Deus. Vai, tubarão. Vira pro outro lado, meu Deus. Tem alguém morrendo ali. Tem alguém gritando aqui. Quem tá gritando? Hum, eu posso te salvar. Eu posso te salvar. Eu posso te ajudar, queridão. Vamos lá, galera. Vamos quebrar aqui esse pier. Eu quero que todo mundo na chão. Na chão. A galera tá gritando aqui em cima, eu acho. Deixa eu dar o nitro. Melhor do que tentar quebrar com... Desmordida. A galera tá gritando aqui em cima mesmo. É, eu não quero morrer. Olha lá. Desmaiou. Desmaiou não. Destruiu. Desmaiou não. Checkpoint. Cadê, 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 cadê os caras? Vai, mano. Vai, vira. Nossa, eles mandaram morder, né? E balançar o mouse, né? Que aí vocês falaram que ele dilacera. Mas é difícil. Ah. Ah, peguei. Cadê, 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 cadê? Quem tá atirando em mim? Hum, ar de sangue. Deixa eu fazer uma coisa, galera. Eu tô cheio de ponto de habilidade. Vou deixar, vou aumentar aqui o accuracy. Yes. Yes. Passamos, passamos, passamos. Galera, galera tá preocupada. A galera tá preocupada. Pessoal, desculpa a minha voz. Eu tô meio rouco. Eu tô gripado, tá? Então minha voz tá bem ruim mesmo. E eu nem vou forçar muito, porque senão eu vou ficar sem ela. Outra vez eu não tinha salvado. Eu tive que fazer tudo de novo. Caraca, pescaram a gente. Nossa. What the fuck? Pescaram a gente. Eu vou levar a gente pra onde? Vai colocar a gente no... No aquário gigante? Ah, moleque. Agora salvou. Esse aqui é clássico, né, galera? Esses jogos clássicos eu esqueci que eles... Só salvam quando passa a fase. Que? Vão colocar a gente num show? Tá de sacanagem. Eu sou um tubarão, meu amigo. Eu não sou um pinguino. Ah, não, galera. Pior cagada que fizeram. Vão colocar a gente num show, velho. Não faça isso, meu irmão. Será que a gente pode comer todo mundo? Não pode, claro. Ah, um corredor. Um corredor. O corredor mais... Que o mais fácil no Minecraft é esses corredores de transparente. Vou poder destruí-lo. Ha, ha, ha. Free Shark! Free Shark! Lutem por mim! Lutem por mim que eu vou devorar a lança. Vocês querem um tubarão livre? Ah, agora dá. Ah, agora dá. Olha lá, olha lá a vontade. O cara quer expor um tubarão gigantesco. Um Great Shark! Cara, não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Inclusive, tá dando vontade de assistir o tubarão. O clássico filme, cara. Tá dando muita vontade de assistir jogando esse game. Tinha muito medo do tubarão, galera. Por isso que, talvez, o meu grande drama de ter medo do mar, talvez seja por causa desse filme, cara. Nossa, minha voz tá falhando muito, cara. Meu Deus. Não precisa ficar sem voz, galera. Vou fazer os vídeos mudo. Opa, estamos no controle. Procure o cartão para abrir o portão. Procure o cartão para abrir o portão. Vamos lá, vamos lá, vamos procurar. Vamos lá, meninão. Olha os peixinhos. Nossa, isso aqui é ração. Ração. Galera, tem a moral? Vocês tem a moral? De entrar numa gaiola dessa e mergulhar para poder ver o tubarão? Tem a moral? Mas nem, cara. Nem que me pagarem em barras de ouro eu não vou. Tá com medo? Com medo, amigo. Olha isso. Que isso? A costela de mosasauro? WTF? Eu sou o tubarão, com medo. Ah, eu queria essa costela, mano. Com medo por quê, amigo? Bom, vamos lá. Vamos tentar levar ele aqui. Cadê? Vamos lá. Eu acho que ele está morto. Não precisava comer e pegar o cartão, galera. Tinha que levar o... Tinha que levar o candango aí, ó. Na porta, velho. Vira, 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 vira. Aê, passei. Eita, pega. Por que estão batendo tão direto em mim? Ué. Caraca, mano. Para de atirar em mim, seus mongoloides. Vai, 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 cai. Hum. Quer morrer não, né? Quer morrer, mas eu mato. Cadê, 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 cadê? O que tem que fazer? Quebrar esse lado aqui, será? É, quebrar aqui, ó. Para a gente ir para o marzão. Vamos lá, vamos lá. Ah, marzão não. Para a gente ir para o clube. Ixi, já era. Checkpoint. Checkpoint. Nossa, a gente está no tanque principal, galera. Olha que louco. Aí, vamos destruir. Cai todo mundo no chão. Eita, pega. Ixi, maria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Por que está tão rápido assim, mano? Meu amigo, afunda, tubarão. Afunda. Caraca, galera. É muito difícil controlar. O bicho não afunda, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vira. Isso. A galera está em danger, em danger. Caraca, é difícil demais, cara. Olha isso. Quebra, 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 quebra. Aê. Já era, fiote. Corre. Corre, mané. Corre. Olha a cara dele. Ele está correndo, tipo, eu vou correr, mas eu sei que eu não vou me salvar. Olha aí, olha aí a zoeira que deu. Vixi. Já era, fi. Vai mexer com as forças da natureza, vai. Quebrei, isso foi tudo. Quebrei, foi tudo. Vai, mano. Vai, vai, vai. Cadê? Hum. Comer todo mundo. Aê, vamos quebrar tudo. Ah. Nossa, tubarão está insano, galera. Onde é que tem aqui, será? Vamos tentar quebrar aqui para ver. Será que é aqui, será? Nossa, nossa. Meu Deus, abaixa para eu poder comer. Vai, vai, vai. Tem alguma coisa ali, ó. O que é que tem ali? Ah, meu Deus. Onde é que eu tomo dano aqui? Porque eu não estou vendo onde eu estou tomando dano. Minha vida está baixando muito rápido, do nada. Do nada, minha vida está baixando. Vamos quebrar isso aqui. Vamos quebrar. Vamos quebrar isso aqui. Ah, vamos sair lá fora, velho. Olha isso. Meu amigo. Aqui só quem é, hein. E aí, galera. Acho que tem boss aqui, hein. Opa, deixa eu ver essa aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui é o rei, aqui é eu, filho. Não tem conversa, não. Vamos avançando todos os... Os tanques. Opa. Ah, valeu, 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 valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê ela? Ah, meu Deus do céu. Cadê? Ah, moleque. Caraca, eu não consigo acertar a baleia, cara. Meu Deus, a câmera desse jogo é muito louca. Aí, caramba. Dá um bote em outros bichos, não dá um bote na baleia. Aí, agora sim. Vermelho? Tem que esperar ficar vermelho, né? Eu tenho que dar, eu tenho que dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso. Dá um zuz, zuz, bagulho. E... Ah, peguei. Hum. Mordendo, tô mordendo a baleia. Várias mordidinhas. Hum. Como é que tá dando certo isso aqui, cara? Acho que tá. Tá, tá dando certo. Tá baixando a life, baixando a life. Mano, por que que você fica de pé? O tubarão, ele fica de pé, ele não fica de lado, cara. Nossa senhora! O que foi isso, velho? Caraca, eu tomei um golpão. Eu tomei um socão da baleia. Não, para de mirar nos bichos, nos humanos. Mira na baleia, na baleia. Ah, vamos para a baleia. Vira logo, mano. Ela fica só rodando. Só não precisa entrar na frente dela. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Vamos lá, vamos lá. O rei dos mares sou eu. Le tubarão, le tutu. Ah, le tutu branco. Ah, moleque. Olha aí. Vixe, pegaçou. Bagaçou. Ah, moleque. Bagaçou, danada. Já era, filho. Olha isso, galera. Que doido, velho. Bom, galera, eu to de volta aqui para falar para vocês que a gente passou da baleia. Vocês viram aí ela sendo degolada. Só que o jogo travou, galera. Vou ter que passar tudo de novo, velho. O jogo antigo é ruim por causa disso. Ele dá muito problema. Mas é isso, galera. No próximo vídeo eu vou voltar depois da baleia. Se o jogo não travar de novo, né? Beleza? Então espero que vocês tenham gostado da série, galera. Espero que vocês estejam gostando da série. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, bora clicar no gostei. Se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. Vamos lá passar tudo de novo. Se inscrever no canal e ativar as notificações.